Música Glória a Deus, Lucas 6, 45 O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem E o mal, do mau tesouro, tira o mal Porque a boca fala do que está cheio, o coração Amém? Glória a Deus Eu queria dar um título a essa mensagem que é o poder sobrenatural da língua A língua, a nossa língua, irmãos A nossa língua realmente é algo importante Entender a importância do nosso falar É algo fundamental na nossa caminhada com Cristo Tem muita gente que sem responsabilidade Sem critério Fala até pelos cotovelos Fala demais Fala sem pensar Tem gente que fala a respeito de si mesmo Fala tão negativamente E não entende porque as coisas não vão bem Outros falam de outros Na verdade a gente acaba falando aquilo que vai no coração da gente Muitas vezes nós falamos as coisas sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando E deveríamos fazê-lo de maneira diferente Ouvir mais e falar menos Afinal de contas Deus Deus como é sábio em tudo o que faz Nos fez com Dois Dois ouvidos Duas orelhas E uma boca só Mas tem gente que fala mais do que ouve Interessante Tem gente que a gente vai conversar E é impressionante Você não consegue conversar Faz um monólogo O cara fala, 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 fala Não tem ponto, tem vírgula, não tem nada E fala, fala, fala E o senhor fala Meu Deus A pessoa quando fala muito Ela tropeça nas palavras Acaba fazendo Falando coisas que não deveria falar E a gente precisa prestar atenção Nesse quesito Porque tudo o que nós falamos Vamos ter que prestar contas Olha o que diz aqui a Bíblia Mateus 12, 36 Diz Eu afirmo a vocês Que no dia do juízo Cada pessoa vai prestar contas De toda palavra inútil que falou Diga assim comigo Ai Amém Porque é impressionante Quando a gente está nervoso Está bravo Está fora da casinha Fala cada coisa, irmão Que você fica assim Meu Deus Não é possível que isso saiu Da boca de um crente Alguém que já conhece o Jesus Como pode um cristão Falar Uma bobagem dessas Uma coisa tão inconsequente Tão prejudicial Para a vida dele Para a vida da família Para a vida dos filhos Toma cuidado, irmão Muitas vezes a gente fala demais Tem pai que na hora da ira Fala coisa para o filho Que Não deveria falar Mas fala Fala sem pensar Fala sem Refletir Libera uma palavra Muito pesada Solta ali Uma palavra que vai Trazer um destino Para a vida do filho Não sei se você sabe Mas Deus nos dá Uma autoridade na fala Deus nos dá Uma autoridade profética O papai e a mamãe São as pessoas São as pessoas que Deus usa Para liberar O caminho dos filhos Se nós já tivéssemos Logo cedo O entendimento disso Nós falaríamos Para os filhos diferentes Você vai ser bênção Você vai ser uma Maravilhosa A sua vida vai ser próspera Você vai ser um grande Homem de Deus Uma mulher de Deus Deveria ser assim Infelizmente Nem todo mundo Nasce no princípio Da palavra Ou compreende O princípio da palavra E quando nós começamos A praticar a palavra de Deus E entender essas coisas Aí você começa a perceber Puxa, por que eu não abençoei mais? Por que eu não falei melhor? Por que eu não liberei Uma palavra mais edificante? Por que eu não usei a minha boca Para trazer vida Ao invés de trazer morte? Um comentário, irmão Pode matar o ânimo de uma pessoa Um comentário Pode matar a fé De uma pessoa Tem gente que não presta atenção No que fala Por que a murmuração É algo tão prejudicial Na vida do crente? Porque ele está liberando palavras No seu caminhar No seu dia a dia Palavras que vão trazer Consequências terríveis No viver diário Da família Do seu próprio Do seu próprio viver Muitas vezes a pessoa Fala uma palavra E acaba destruindo Um trabalho Um emprego Um negócio Sabe aquele cara Que vai fechar um grande negócio Ele diz Eu não sei Eu acho que não vai dar certo Eu acho que não Puxa eu E começam a ser angustiais E vai se liberando palavras Quando ele chega naquele lugar Já está derrotado Já está derrotado Porque não aprendeu a falar Conforme a Bíblia ensina E eu espero em nome de Jesus Que essa palavra Essa noite Nos silva De edificação espiritual Amém irmãos? Amém? De todo meu coração Eu espero mesmo Que essa palavra Vinha de encontro Ao nosso coração E eu procurei E eu procurei separar Aqui alguns textos Impressionante Eu separei muitos textos E talvez você vai dizer Hoje o pastor Está pregando diferente Mas eu quero deixar Muito claro isso Para nós firmarmos Bem esta palavra Dentro da própria Palavra de Deus Como diz Lutero A palavra Interpreta Interpreta a palavra Nós não precisamos Nós mesmos Nos interpretar A própria palavra de Deus Vai firmar Esse fundamento Para o nosso coração E eu separei então Algumas coisas aqui E eu queria deixar O primeiro tópico Desta palavra Para nós meditarmos Se você quiser escrever aí A língua é um instrumento Que glorifica Deus Tiago nos fala Que da mesma boca Que sai louvor e adoração Eu estou parafraseando aqui Também sai murmuração Sai coisas ruins Por quê? Porque a boca é a mesma O que muda aqui É o nosso coração Em relação àquilo Que nós estamos fazendo E o Salmo 35 Reciclo 28 Diz A minha língua Celebrará a tua justiça E o teu louvor Todo o dia O que a Bíblia nos ensina Irmão Ela nos ensina Que o salmista É bem interessante Quando você olha os salmos E vê ali todos os escritos Alguns escritos Por Moisés Por outros escritores Por Davi Então são vários Os escritores dos salmos E o salmo Ele tem uma preocupação De exaltar o nome do Senhor De falar dos feitos de Deus De relatar as coisas Que estavam acontecendo Algumas tragédias Algumas bênçãos Estão dentro dos salmos Você quando começa a ler Mas você encontra Muita celebração Ao nome do Senhor Exaltação ao nome de Deus Por quê? Porque aquilo está No coração do salmista E ele aqui está dizendo A minha língua Celebra a tua justiça Porque ele tem um entendimento De quem é Deus E quando nós começamos A entender Quem é Deus Na nossa vida Ao invés de começarmos A murmurar A nos queixar A reclamar A reclamar da nossa sorte Nós vamos começar A reconhecer O que Deus tem feito No nosso coração Você já Você já parou Para agradecer a Deus Por tudo aquilo Que Deus tem feito Na sua vida Ah pastor Só tenho problemas Na minha vida Engano seu É só dificuldade Claro se você Foi computar na tua vida Tudo que você já passou Você vai ter muitos momentos difíceis As crises elas acontecem Mas estamos Estamos aqui Essa noite Deus está nos dando O privilégio De ouvirmos a sua palavra De edificarmos O nosso coração De mudarmos O íntimo Do nosso ser Através da palavra de Deus E nós podemos Celebrar o nome do Senhor Dar glórias ao Senhor Quando você olha Para muitas experiências Da palavra de Deus Você vê homens Que estão ali Celebrando o nome do Senhor No meio da luta Da dificuldade Da prova Porque isso faz Isso é Resposta daquilo Que nós temos No nosso coração A boca fala Do que está cheio O coração Do que é Que nós temos falado Nós temos de verdade Celebrado o Senhor O salmista ainda escreve No Salmo 51,14 Livra-me dos crimes De sangue Ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua Exaltará a tua justiça Salmo 119,172 A minha língua Celebra a tua lei Pois Todos os teus mandamentos São justiça Podemos celebrar O nome do Senhor Sem medo Porque tudo O que Deus faz A Bíblia diz É É bom Quando o Senhor Fez o homem Fez você Quando o Senhor Nos formou Quando ele preparou tudo Pastor Mas o Senhor Não sabe as minhas lutas Mas irmão Presta atenção Você pode encontrar Algo que Deus fez Na sua vida Que você pode Dar glória a Deus Olha aí Olha as tuas mãos Eu me lembro Quando fiz a cirurgia Aí logo Naquela Naquela semana Eu fiquei só uma semana Um pouquinho Só respirando Por aparelhos Lá na UTI E E quando eu saí Lá Aí chegou lá Uma fisioterapeuta Ela chegou e falou O Senhor Antônio Vamos ter que fazer Alguns exercícios Exercícios? Mas já estou nessa condição Já né Com o peito rachado No meio O Senhor tem que fazer Exercício de respiração Respira aí Para o Senhor ver Eu tentei respirar Irmão Eu falei Meu Deus O velhinho está acabado E eu comecei a fazer Alguns exercícios Depois comprei um aparelho Lá e fui fazer Aqueles exercícios E eu falei Deus como é bom Respirar Como é bom Respirar Nós somos Nós somos muito ruins Em agradecer a Deus Nas pequenas coisas Porque nós achamos Até que Deus Tem alguma obrigação Com esse negócio Nós não somos Gratos a Deus Nós temos o mau hábito De não agradecer De não exaltar O nome do Senhor Porque Ele é Deus E acabou E ponto Nós sempre achamos Que Deus tem Alguma obrigação Conosco Ele tem que nos dar Alguma coisa Deus não tem Que nos dar Nada Irmãos Amém Você e eu Não precisamos Absolutamente Mais de nada Simplesmente Ele já nos deu A coisa mais Preciosa Da nossa vida Nos deu a salvação O perdão Dos nossos pecados Porque a gente sabe Olhando a palavra de Deus Que aquele que não For perdoado Pelo Senhor Aquele que não O receber Já está condenado Diz a Bíblia Porém aquele que teve O privilégio Que a graça de Cristo Nos alcança E nos toca E nos faz Crer em Jesus A gente pelo fato De crer no Senhor Já precisaria ser Extremamente grato Senhor eu te dou graças Senhor eu te agradeço Eu te louvo Senhor Porque eu não merecia Eu era um pecador Terrível E o Senhor Me alcançou E isso é motivo Irmão De celebrar O nome do Senhor É pastor Mas o Senhor Não sabe Dos meus problemas Mas não são Pelas soluções Os problemas Porque se nós Não aprendemos ainda Devemos fazê-lo Todos nós Teremos problemas Amém? E a vida é assim A vida é assim Os problemas Em alguns momentos Para algumas pessoas Ele é um É uma tragédia Mas para outras pessoas Ela é uma bênção Sabe por que querido? Porque o problema Nos ensina As dificuldades Nos ensinam Nós ao invés De olharmos Para as dificuldades E encararmos A maneira didática De Deus nos ensinar Ei, presta atenção Crente de Jesus A gente só gosta De receber coisa boa Se eu perguntar Para você assim Você gostaria De receber Algum tipo de tribulação Na tua vida? Quem quer receber Tribulação? Levanta a mão Ninguém Eu vou abaixar a minha Que eu também não quero Muito bem Mas a tribulação virá A dificuldade vem Porque a maneira didática De Deus trabalhar O cara é muito teimosinho Muito ruimzinho Muito cheio de coisa E Deus vai usar a tribulação Problema, dificuldade Os nãos Os nãos de Deus Eles são inevitáveis E quando Deus diz não Não há quem diga sim Não adianta se debater Não adianta reclamar Não adianta se jogar na parede Arrancar os cabelos Não adianta nada disso Porque Deus vai dizer Muitos nãos para nós Sabe por quê? Porque Deus nos ama Parece uma frase de efeito Mas não é Por que Deus me diz não? Porque Ele me ama tanto Que Ele não vai dizer sim Para tudo Porque nós vivemos Pedindo coisas para Deus E Deus vai dizer Para muitas coisas Agora não Não vou te dar isso Porque eu tenho Um outro projeto Com a sua vida Se Deus dissesse sim Para todo mundo Nós íamos estar Num caos Eu me lembro De uma irmã Que chegou Quase irmã Não sei Que chegou um dia Para nós A pastora estava Lembrando Esses dias Me disse Eu falei É verdade Aconteceu isso Nos pediu Para orar Para que Deus Viesse intervir Num casamento E a gente ficou Mas como assim? Pastor One por favor Para aquele casal Se separar Porque eu estou Interessado no marido Dela Eu falei Isso não é oração Isso é feitiçaria Não é coisa do diabo Você imagina Se Deus responde Um negócio desse Que caos irmãos Uma irmã Estava orando Um dia Por um outro irmão Que ele estava lá Ele Ele veio para a igreja Prosperou muito Começou a trabalhar demais E foi deixando O Senhor Foi deixando A obra de Deus Ele tinha prosperado muito Isso parece meio comum Na vida de algumas pessoas Por aí E essa irmã Estava orando Deus Quebra a empresa dele Senhor Quebra a empresa dele E o pastor chegou Eu falei Irmão O que está acontecendo Que oração é essa? Não pastor Eu só lembro Que ele não vinha para a igreja Ele vinha para a igreja Quando não tinha nada Agora tem bastante Ele não vem mais Então ora diferente Ora para Deus Dar um administrador Para ele Uma equipe melhor Para ele ir para frente Para ele poder servir O Senhor Ah é pastor Não tinha pensado nisso Você imagina Se Deus responde A oração dessa irmã Porque nós somos Egoístas demais Nós pensamos Só em nós Deus ama você Deus ama a mim Deus ama a nossa vida E por conta disso Muitas vezes Ele vai dizer Não Agora não Mas eu estou sofrendo Melhor sofrer agora Do que sofrer muito depois E eu preciso aprender A dar graças a Deus Inclusive pelos nãos Que Deus me diz Na caminhada da minha vida Porque uma porta Não abriu ainda Deus sabe Ele é soberano Ele é Senhor Ele conhece Todas as coisas Por que que eu estou Passando por isso? Talvez a expressão Não seria por que Senhor O que o Senhor Quer me ensinar? Eu te dou glórias Por tudo isso Eu te louvo Por isso Amém Igreja? Segunda coisa A língua Nossa língua Ela pode proferir Palavras Que edificam O próximo Provérbios 25 11 Diz assim Como maçãs de ouro Em salvas de prata Assim é a palavra Dita a seu tempo É interessante Na igreja Como muitas vezes A gente fala Fora do tempo Não é verdade Irmãos? Você já falou Alguma coisa Que depois você falou assim Ai meu Deus Por que que eu falei isso? Marido e mulher Tem esse hábito Né? Eu fico pensando Que parece muitas vezes O velho oeste Eles ficam tudo aí Pronto pra sacar Quando o cara Fala Já solta um balaço Ai o outro Não fica sossegado Vai manda outro também E tal E vão falando Irmão E o negócio Vai ficando caliente E vai subindo a serra E vai ficando complicado E brigam Você sabia que crente briga? Coisa impressionante Bem Eu disse Não é verdade Pastora Como nós já quebramos A madeira Quando a gente era bem Desculpa a expressão Irmão Bem estúpido mesmo A gente era complicado Irmão Falta de sabedoria Não é? Dizer palavras Fora do tempo Palavras que não edificam Palavras que não constroem nada Muito pelo contrário Só acabam com a vida das pessoas Olha aqui irmão Preste atenção Você conhece alguém Que tenha defeitos? Tem alguém que você conheça Que tenha defeitos? Hã? Conhece alguém? Levanta a mão Deixa eu ver Tem uns aí que estão São São tão santos Que nem levantaram a mão Meu Deus Mas se você tiver A dificuldade De conhecer alguém Que tenha defeito Por favor Dê uma passadinha Na frente do espelho Da sua casa Dá uma olhadinha assim E fala Hum Aí está um cara Com defeitos Porque uma dificuldade Nossa É assumir Que nós somos Muitas vezes O problema Agora Quando a gente Começa a pensar Que se eu tenho Defeitos E todo mundo Os tem Eu deveria deixar De ser um pouco Um pouco Negativo Ou deixar de focar Tanto os defeitos Das pessoas E começar a focar Nas qualidades Muito melhor Você reconhecer Uma qualidade Você elogiar Você aceitar Uma qualidade Da outra pessoa E reforçar Essa qualidade E vai fazer isso Como? Falando? A minha mulher Sabe que eu amo ela Sabe nada Você tem que falar Seu abençoado Chega e fala Para a pessoa Pergunta Para qualquer mãe E se ela gosta De ouvir de você Como você está bonita Tem alguma mulher Que não gosta disso? Tô nada Mas tô feia Tô um bagulho Não vai nunca Falar um negócio desse Mas se você Usa a tua boca De uma maneira Sábia Você Começa a entender Esse princípio Que todo mundo Tem falha E tem defeitos E não adianta Reforçar os defeitos Mas Reforçar as qualidades Os valores Você vai perceber Uma coisa Vai ficar muito melhor Até o animal O cachorro Reage melhor Quando ele tem recompensa E nós precisamos Entender isso Que uma chave poderosa Para o relacionamento Deus nos dá A nossa língua A nossa boca É uma chave poderosa Para o relacionamento Começa a criticar alguém Até os que estão Fora do assunto Que te ouvem Se afastam Agora quando você Usa a tua boca Com sabedoria Cheio do Espírito Santo Eu não tô falando De manipulação Eu não tô falando De mexer com o ego Das pessoas De tentar controlar Pessoas através disso Não Eu tô falando Pra você Buscar dentro De você A sensibilidade Pra enxergar A outra pessoa Com as qualidades Que ela tem E reforçar isso Através da tua fala Deus vai te usar Poderosamente Deus vai usar A sua vida Quando você Começar a falar De coisas Que a pessoa Tem Que ela precisa Ouvir Irmão Até eu Que sou mais bobo Gosto de ser elogiado A gente tem Que ter essa Tranquilidade De receber elogio E dar glória Ao Senhor Claro Mas quando alguém Reconhece algo Na gente Faz bem Não faz Se quer acabar Com o relacionamento Fala só Dos defeitos Da pessoa Mas não pode Falar dos defeitos Pastor Claro que pode Tem momentos Que você tem Que tratar Alguma coisa Pronto Tratou Ponto Vira a página E verifica O lado As coisas boas Que a pessoa tem A maioria de nós Não tem essa coragem Essa ousadia De encontrar a pessoa E falar das qualidades Irmão Muitas vezes A pessoa Não está Até tão bonita Que tem gente Que vai se descuidando Com a vida Não é? Fica uma dica Aqui pra você Se cuide Mas você Tem a capacidade Pra reconhecer Valor Tem uma coisa A pastora Ministrou aqui Na quarta-feira Passada Sobre ficar Sobre deixar O coração azedo Quanto mais negativo Você for Mais amargurado Mais azedo Você fica Quando você Encontra Qualidades Na outra pessoa Reforça isso Você cria Primeiro um ambiente Muito agradável Segundo Cria um ambiente Em que Deus Que o Espírito Santo Possa se mover E se manifestar Deus usa a sua vida Como um instrumento Poderoso Pra abençoar a vida De outras pessoas Quantas vezes Uma palavra De encorajamento De incentivo Tira a pessoa Do poço Do fundo do poço E levanta ela Irmão Eu vou dizer agora Como papai E como mamãe É muito fácil A gente encontrar Defeito nos filhos Mas é tão importante A gente encontrar As qualidades deles Isso levanta O ânimo De qualquer pessoa Pastor tem que tomar cuidado Com essa coisa Psicológica É evidente Que isso é psicológico Porque vai mexer Com o emocional Da pessoa Você não pode usar Isso como uma ferramenta Uma ferramenta De manipulação Mas deve ser usado Por Deus Como um instrumento De Deus Pra transformar A vida de pessoas E Deus vai usar Você pra isso Amém? Pega a pessoa Irmão Faça essa experiência Pega aquela pessoa Que só está dando problema Encontra uma qualidade Dela E reforça a qualidade Você vai ver O que essa pessoa Vai se transformar Faça isso Faça isso Com a tua esposa Tem muito casamento Que o cara diz assim Pastor Meu casamento Está frio Parecendo um negócio Assim uma geladeira Sabe qual é o negócio Não acontece mais nada Lá pastor O negócio está feio Eu me lembro do irmão Que veio reclamar Que a esposa dele Era muito fria Ele falou Pastor Parece um cubo de gelo A mulher E eu falei Você é o freezer? O que é Que o senhor está dizendo Pastor Cara Você conseguiu Esfriar a tua esposa Ele me contando Uma história Ele falava Mas você está Um bagulho Hein mulher Irmão Que mulher Que vai reagir Bem com isso Um bagulho Ó E desculpa aí Irmão Se está um bagulho Invista um pouquinho Na esposa Capricha nela Manda ela para o salão Manda fazer Lanternagem Essa coisa toda Sabe como? Passa a massa corrida Faz qualquer coisa Mas investe lá Nossa mulher Você está cheirando cebola Compre um perfuminho Daqueles mais caros Você vai ver Que o cheiro de cebola Vai embora Mas por que Que nós erramos Tanto irmãos? Deus nos dá Autoridade espiritual Para ser bênção Na vida das pessoas Nós trabalhando Com as células Vai lá Vai na célula Você vai na célula E começa a valorizar As pessoas Que estão na célula Porque se você Focar só nos pecados Ninguém vai andar Mais contigo Aí eu vim aqui Para só levar A paulada Vou nada Vou embora Desse lugar Deixa Deus Usar você Usar a tua boca Como instrumento Amém? Igreja Por que? Porque nós podemos Ser usados por Deus João João 4,50 Diz Vai Disse-lhe Jesus Teu filho vive O homem Creu na palavra De Jesus E partiu Jesus estava Dizendo Olha Ele estava Para morrer Mas agora Ele vai viver Ele liberou Uma palavra De vida Você tem Alguma palavra De vida Para alguém Aí? Amém? Mas eu Pastor Você Irmão Eu não gosto De tudo Que o Mike Murdoch Fala Mas ele tem Muita coisa Boa E ele fala Uma coisa Interessante Identifique A área De maior Dificuldade Da sua vida Estou com um problema Estou com um problema No meu casamento Estou quase Me separando Aí você Precisa ter Mais atenção Tem um problema Com o meu funcionário Lá Você precisa ter Mais atenção Tem um problema Tem um problema Tem um problema Com um relacionamento Da igreja Você precisa ter Mais atenção Invista Invista Nisso Capriche Vá mais Fundo Nisso Deixa Deus Usar Sua vida E coloque Sua vida Nesse negócio E você vai ver Como isso vai ser Transformado É tão bom Servir a Deus Porque o Espírito Santo Fala E eu sei Que ele está Falando Nesse momento De Deus Para liberar Sobre a sua vida Deus vai Restaurar Muito Relacionamento Depois dessa noite E quem mais Irmão Deus Vai usar Sua vida Para isso Deus vai usar Sua boca Vai lá Peça perdão Acerta Tem que acertar Diga uma palavra De bênção Libere uma palavra De autoridade Em nome de Jesus Glória a Deus Você pode ser usado Por Deus Sua vida Pode se tornar Esse instrumento Poderoso Nas mãos De Deus Você imaginou Irmão Que maravilha Você abrir Sua boca E saber Que Deus É que está te usando E não o diabo Amém E é tão baratinho Isso Custa nada Custa nada Você pegar Para a pessoa E reconhecer O valor dela Dizer Dizer uma palavra De De elogio Eu já errei Demais Nisso Irmão Você é muito Prático Você é muito Racional Eu errei Demais Nisso E eu estou Estou buscando Me corrigir Cada dia Estou buscando Me corrigir Mas estamos Todos na fila E estamos aí No mesmo patamar Nós podemos melhorar Nós podemos melhorar E muito Amém Igreja Glória a Deus Terceira coisa Anota aí A Bíblia descreve A língua Do tolo E do ímpio E ela fala Ela também fala Daquele que é justo E sábio Mas ela fala Daquele que é tolo E ímpio Como que o tolo faz No salmo 52 Versículo 2 Diz assim Você Faz planos Para acabar Com os outros E a sua língua Caluniadora Corta tanto Como uma navalha Afiada Essa versão Eu coloquei Na nova tradução Da linguagem de hoje Tá O texto aqui Percebe como que o ímpio Traz O tolo faz E muitas vezes Nós que temos Já Jesus Que não somos mais Dessa Dessa situação Nós permitimos isso Quando você ouve Alguém tentando Destruir a imagem De outra pessoa O que que ela usa A fala E normalmente A gente faz isso Quando tá magoado Ressentido com alguém Então você tenta Destruir aquela boa imagem O que Você não conhece É que você não sabe Meu Deus E começa A A A publicar Aquilo que a pessoa A pessoa diz De vez em quando A gente tá Tá no face ali E E E E alguém Não usa só a boca Usa os dedos também E fala assim De pessoas Irmãos Tentando destruir a imagem As pessoas Isso não edifica A nossa vida Isso é tolice Isso é falta de sabedoria Isso é permitir Ser usado pelo diabo Murmuração Crítica Calúnia Tentar desmanchar A imagem de uma pessoa Tentar diminuir a pessoa Que Deus nos ajude Nos livre Desse problema Amém Irmãos Meu pastor Sempre dizia assim Se eu não tenho nada Pra falar Não falo nada De vez em quando A gente perguntava pra ele Pastor E fulano de tal Ele dizia assim Uma benção Você entendeu né Uma benção Mas Uma benção Morreu o assunto aí É uma benção É uma benção Acabou Ah mas quando ele queria Falar bem de alguém Ah isso Não É homem de Deus Porque é isso Porque é aquilo Porque é aquilo Outro Então a gente já entendia logo Quando ele dizia Uma benção Ponto É melhor não falar mais nada Porque a Bíblia também Nos ensina Que tudo que nós Semeamos Nós vamos colher Quem é dado A falar mal Dos outros Também vai ter A mesma A mesma paga A mesma colheita Se eu tento destruir A imagem de alguém Logo Alguém vai tentar Destruir minha imagem Se eu falo mal De alguém É porque eu estou Querendo prejudicar Essa pessoa Vai um toque Aqui para os casais Anota aí Que isso é importante A mulher briga Com o esposo E fala do esposo Para todo mundo Só falta colocar Na tribuna E fala E fala E fala O contrário Também acontece Passa um tempo Aquela crise E passa Eles se restauram Estão andando juntos De mãozinha dada E passa O amigo Ou se não amiga Aí olha assim Não é que ela está Junto com aquele demônio Não é que ele está Junto com aquela Aquela cobra Aí está falando Da sogra Mas tudo bem E fala Meu Deus Irmão Escuta bem isso Não fale mal Do seu cônjuge Para ninguém Escute isso de novo Não fale mal Do seu cônjuge Para ninguém Entenda o que eu estou dizendo Se você precisa Tratar um problema Lá na sua casa Procure o pastor E a pastora Trate o problema Porque nós não temos Interesse em desmanchar A vida de ninguém Muito pelo contrário Nós cremos Nós cremos Na restauração De Deus Nós cremos Que Deus Pode restaurar A vida De qualquer pessoa Restaurou O nosso casamento Restaurou A nossa vida Pode restaurar A vida De qualquer pessoa Porque pior do que a gente Eu acho que não existia Eu acho que não existia E Deus nos restaurou Agora você não Quando você está falando mal Do seu cônjuge Você está falando mal Da pessoa Que Deus Que Deus vai usar Restaurar E vai ser benção Na sua vida Então não deixe Então não deixe os outros Pensar mal Do seu cônjuge Já tivemos casos Que a pessoa chegou Junto com a esposa Num lugar E de repente A esposa foi reclamar lá Não sei por que Naquele lugar Todo mundo me tratou Com indiferença O que será? Porque o marido Falou mal da esposa Para os amigos Aí está com a esposa Caminhando lá Todos os amigos falaram Meu Deus Isso aí Nossa Isso é o diabo Vestido aí Um cão Um demônio Um problema Não fale mal De ninguém Amém? Nós precisamos Permitir Que Deus Nos use E não Que sejamos Tolos Na nossa maneira De falar E de proceder Provérbios 10 31 Diz A boca do justo Produz sabedoria Mas a língua Da perversidade Será Desarraigada Ainda Provérbios 26 28 A língua falsa Aborrece aquele A quem ela Tem maravilhado E a boca Lisonjeira Opera Ruína Amém Irmãos Tem uma coisa O que que isso Está dizendo Cuidado com os Bajuladores Cuidado com os Bajuladores Cuidado Gente que fica Bajulando Que fica tentando Ali Relogiar você Demais Tenha cuidado Por que pastor Porque Nós não Precisamos De bajulação A gente tem Que ser sincero Tem que ser Honesto Mas tem que ser Natural Espontâneo Fazer isso Com o coração Limpo A pessoa Começa A elogiar Demais Esse cara É perigoso Aquele tipo De elogio Que é Para inflar O teu ego Que te deixa Você desconfortável Não é bom Por isso A gente tem Que aprender A elogiar Mas elogiar Com naturalidade Com amor Com o desejo Verdadeiro De abençoar Não de controlar E tampouco De manipular Ninguém Amém Igreja Deixa Deus Usar você Deixa Deus Te usar A gente tem visto Nas igrejas Que trabalham Em certas estruturas Que fazem o que O cara fica Sendo inflado Tem que Olha você é grande Você é um líder Poderoso Você é um líder Isso Você é um líder Aquilo Calma Esse negócio Tá errado Não é por aí Você é o que é No Senhor E é ele Que nos faz É ele Que nos restaura É ele Que nos abençoa Amém Glória a Deus A Bíblia fala Também Da língua Do justo Do sábio Provérbios 10 20 Diz Prata escolhida É a língua Do justo Mas o coração Dos perversos Vale muito pouco Está dizendo A respeito Da língua Daquele que sabe Deixar-se Ser usado Por Deus Provérbios 12 18 Alguém há Cuja tagarelice É como Pontas de espada Mas a língua Dos sábios É medicina O que isso quer dizer Igreja Uma pessoa Usada com sabedoria Que fala com sabedoria Ela Apazigua tudo Os ânimos Estão alterados Aquela coisa A pessoa chega Com aquela calma Com aquela tranquilidade Com a presença De Deus E dá uma palavra De conforto Está todo mundo Murmurando Reclamando Agitado Brigando Chega alguém Com uma palavra Tranquila Uma palavra Sábia E muda Todo o ambiente Uma pessoa Uma pessoa Pode transformar Todo o ambiente Quando ela permite Ser usada Por Deus Amém Espero que você Seja essa pessoa Gosto muito Do que está escrito Em provérbios Capítulo 15 Versículo 1 Coloca aí Meu irmão Por favor E você vai ver Que coisa Tremenda Quando uma pessoa Entende isso Provérbios 15 1 Olha o que está Escrito aí A resposta Branda Desvia o furor Mas a palavra Dura Suscita aí Então eu vou te ensinar Um segredo Quando alguém Vier gritando Com você Você abaixa O tom de voz Quando a pessoa Vier alto Você vai Bem baixinho Quando começa A briga Em casa Que normalmente Tem um povo Que aprendeu A querer ganhar No grito Sabe como é Que é esse negócio De ganhar no grito Filho que ganha No grito Pode perceber A criança Quando ela quer Alguma coisa Ela faz o que Ela faz assim Só que não Aí grita E berra E tal E o pai Fala Ai meu Deus Meu Deus Dá logo Alguma coisa Para essa criança Para ela parar De gritar Pronto Ela começou Já a treinar Você Ela ganha No grito E o pior Irmão Que tem criança Que vive A vida inteira Ganhando no grito Depois vira adolescente E continua Com a atitude De criança Depois se torna Jovem E continua Com a atitude De criança Se torna adulto E continua Com a atitude De criança Sempre ganhando No grito Lá na casa Ele não fala Ela grita A criança Dentro da pessoa Grita Grita com o marido Grita com a esposa Grita e grita E grita Aí tem um segredo A pessoa fala alto E você se Baixa a bola Baixa o tom Eu lembro De uma cena De um ilustre Na nossa cidade Eu tinha terminado Um daqueles cultos Pentecostal Barulhento Aleluia Não é? E eu Estava fechando a igreja Saí pro lado de fora Aquela pessoa Atravessou a rua Sem camisa De bermuda Eu não vou dizer o nome Pra não constranger Claro Cerrou os punhos Assim Encostou Pertinho do meu rosto E eu falei É hoje Senhor Hoje eu apanho Ele gritava 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 Essa igreja Do diabo Esses crentes Do diabo Essas crianças Endemoniadas Mas ele só Eu estou falando Palavras suaves Ele não foi bem Isso que ele disse Ele gritava Gritava Os vizinhos Começaram a abrir As janelas Saíram pra fora Na porta E tal E eu Eu conversava com ele Ele gritava Gritava Pois é Veja bem Pra o senhor Ver como o senhor É uma pessoa Educada Eu também sou E a gente De bom tom Sendo Você não acha Que seria melhor A gente conversar Ele gritava Mais alto Eu baixava Mais o tom de voz Fui baixando Daqui a pouco Ele se deu conta Olhou pra minha cara Assim Virou as costas Até hoje Nem vi Pra onde ele foi O que ele fez Como é que foi o negócio Ele me encontra Hoje na rua Ele Pastor Que vergonha Que eu tenho Do senhor Não é a melhor maneira De tratar as pessoas Gritando Irmão A gente tem que ter Sabedoria de Deus Quando alguém Vem alto Você vai bem piano Bem baixinho A resposta Branda Desvia o furor Desvia a ira Quando alguém Grita E você grita Também Vai ter um negócio Vai ter briga Vai ter discussão Vai ter rompimento Vai ter falência Da relação E a gente Precisa ter Sabedoria de Deus Pedir ao senhor Mesmo Que nos ajude A viver Uma vida cristã Diferente Amém Irmãos Glória a Deus Provérbios 15 2 Diz As palavras Do sábio Tornam O conhecimento Atraente Mas o tolo Só diz Bobagens Eu quero ler Esse outro versículo Aqui Provérbios 3 17 O mal Mensageiro Se precipita No mal Mas o embaixador Fiel É medicina Você conhece Aquelas pessoas Que parecem Que elas amam Dar notícia ruim Sim ou não Nossa Eu queria falar Uma coisa Para você O que que é Você sabia Que estão falando Mal de você É Quem Olha Eu não posso falar Só vou falar Para a gente orar E daqui a pouco Medos de palavra Pronto Ele criou Um problema Estragou Relacionamento E o cara Vem Ai Eu tenho Que te falar Uma coisa São aqueles Irmãos Da intercessão Só Para a gente Orar Amém E o irmão E o irmão Vai lá Para orar Com o outro E fala Mal E dá Mensagem Ruim Meu Deus Deixa Deus Usar a sua vida Irmão Vai lá E traz uma boa Palavra de esperança Leva a Bíblia Leva a palavra De Deus Eu tenho a palavra De Deus Para a sua vida Eu tenho algo Para edificar você Para abençoar O seu coração Deixa Deus Usar você Não deixa O diabo Te usar Não Amém A Bíblia fala Daquele que É justo Da língua do justo E do sábio Fala isso Ao invés de ser Um mau mensageiro Se torne um mensageiro Das boas novas Vai falar de Jesus Jesus pode mudar Essa história Jesus pode mudar Essa situação Jesus pode mudar O teu quadro A tua vida Jesus pode transformar A tua casa Jesus pode mudar Tuas finanças Pode mudar Tudo na sua vida Mas você tem Que ter essa sensibilidade De deixar Deus Usar Você A gente muitas vezes Vive como crente Dentro da igreja E como ímpio Lá fora Na igreja A gente levanta a mão Adora a Deus Glorifica a Deus E quando sai ele fora A primeira coisa Que a gente fala Você viu Viu como é Aquele irmão Nós não podemos Permitir isso Amém Último tópico Quinto O cuidado Que nós devemos Ter com as nossas Palavras Eclesiastes 5 6 e 7 Diz assim Eu coloquei Nova tradução Da linguagem De hoje Viu irmão Não deixe Que as suas Próprias Palavras O façam Pecar Assim como Você não Terá de dizer Ao sacerdote Que o que você Queria dizer Não era bem Aquilo Para que fazer Deus ficar irado Para que fazer Deus ficar irado Com você Porque deixar Que ele Destrua as Coisas Que você Conseguiu Com o seu Trabalho Mesmo Nos seus Muitos sonhos Em todas As suas Ilusões Em todo Em tudo O que disser Você deve Temer a Deus Existe um Problema Aqui irmãos No meio Da comunidade Do povo De Deus O povo De Deus Está perdendo O temor Na hora De falar Você está Me entendendo Bem A gente Perde o temor Nós estamos Falando como Pessoas Muitas vezes Que não tem Temor De Deus Quando começa Aquela discussão Acalorada Que todo mundo Fala um monte De coisa Umas palavras Grandes Para não Dizer palavrões A gente Está perdendo O temor De Deus A gente Acha Que Deus Não faz Conta Disso Ah Eu falo O que Quero Não Nós vamos Ter que Prestar Conta Quando a gente Fala De qualquer Maneira E fala Prespitadamente Nós estamos Atraindo Problemas Para a Nossa Vida Nós estamos Impedindo A bênção De Deus No nosso Viver Não saia Falando Tudo O que Dira Na telha Não Tem gente Que é assim Pensou Aqui Já saiu Aqui E nós Precisamos Ter sobriedade Irmãos Sermos Sóbrios No nosso Caminhar No nosso Falar Nós temos Que falar Com sabedoria Temos Que prestar Mais atenção Naquilo Que nós Estamos Dizendo Por quê? Porque isso Pode trazer Problemas Miqueia 7 5 Diz assim Não Criais No amigo Nem confieis No companheiro Guarda a porta Da tua boca Aquele Que reclina Sobre o teu peito Muita gente Olha aqui Irmão Olha aqui O que a Bíblia Está nos dizendo Muita gente Muita gente Chega um amigo Muito chegado Ele Derrama Todo o coração Fala Tudo O que vai Lá dentro E essa pessoa Sai dali E usa Tudo aquilo Contra você Depois Mas eu não Acredito Por quê? Porque tem gente Que fala demais Não pode Abrir o coração De qualquer jeito Falando tudo Para todo mundo Você tem que Quando você Que abrir o coração A Bíblia Também nos dá Isso Que nós Podemos Conversar Nós podemos Ter alguém Para poder Orar conosco Mas tem que ser Pessoa de Deus Pessoas confiáveis Mesmo Não vai Abrindo o coração Para qualquer gente Que chega Aqueles que se fazem De amigos Aqueles que chegam Perto de você E você vai E fala tudo Da sua vida Fala tudo Do teu coração Calma aí Calma aí Confiança Ela tem que ser Conquistada Como é que você Sabe se a pessoa É confiável Ou não Provando A fidelidade dela Simples assim Você prova A fidelidade Da pessoa Não é porque A pessoa Se faz de amigo Tem uma conversa Boa Legal Você já vai Abrindo o coração E falando tudo Não é assim Que funciona Você tem que ter Sabedoria De Deus A gente vê No discipulado Que tem gente Que fala Pastor Fulano não quer Que eu discipule Ué você já conquistou Essa confiança Para a pessoa Abrir o coração Com você Você é uma pessoa Confiável Você é uma pessoa Digna de confiança Em que você pode Abrir o coração E sabe que aquela pessoa Vai simplesmente Orar por você Vai ministrar na sua vida E vai ficar por ali Você imaginou Irmão Cada Cada pecado Que eu sei Se eu sair contando Para todo mundo Hein Não pode Se alguém Abre o coração Para você Você simplesmente Tem que colocar Isso diante de Deus Orar E abençoar Não vai chamar Mais dois Três Para orar Por aquele irmão Porque não dá certo Vira fofoca E um dos problemas De discipulado É fofoca Tem muita gente Que não está pronto Para discipular ninguém E tem muita gente Que não está pronto Para abrir o coração Ainda Para aquela pessoa Por quê? Porque não foi conquistado Aquilo Então não adianta Impor discipulado Para ninguém Discipulado É uma coisa Que você vai conquistar Com o tempo É com a vivência Puxa Essa pessoa De fato É confiável Essa pessoa De fato Guarda aquilo Que se fala Eu posso Abrir o meu coração E sem problemas Então não saia Falando tudo A teu respeito Amém Tem que aprender A se preservar Um pouco Saber que A tua caminhada Tem que ter maturidade Você já se decepcionou Com alguém Que você contou Alguma coisa E daqui a pouco Estava todo mundo Sabendo Infelizmente Deixa eu lhe dizer Uma coisa Aqui A pastora Deve estar Ocupada Lá A pastora Minha esposa É a pastora Ela atende As irmãs Eu não sei O que ela atendeu As irmãs Contam as coisas Para ela Eu não sei De nada Quando eu sei De alguma coisa Ela pergunta Para a irmã Irmã Eu posso Falar isso Com o pastor Porque ela entende Que o assunto É relevante E a gente precisa Tratar em outro nível Não pode falar Se a pessoa Autorizar A pastora Ela vem falar comigo Você está me entendendo? Agora A gente não tem Esse direito De ficar sabendo De uma situação De uma pessoa E falar Ficar falando Então cuida bem Cuida do teu coração Mateus Eu já li o texto De Mateus 12 36 e 37 37 eu não li ainda Mas vou ler Os dois textos juntos Digo-vos que De toda palavra Frívola Ou Inútil Ou irresponsável Que proferirem os homens Dela darão conta No dia do juízo Versículo 37 Porque pelas tuas palavras Será justificado E pelas tuas palavras Serás condenado Tá entendendo Tá entendendo aqui Irmão Ah eu falo o que quero Não fala não Porque a tua palavra Pode te justificar E a tua palavra Pode te condenar A tua palavra Pode trazer juízo Pra você mesmo Muitas vezes Muitas vezes nós Encontramos os Hiper justos Aqueles que são Estão acima Da justiça De Deus Ele é super santo Super perfeito Super O super dedão Dedão na cara Dos outros Ele só fica enfiando Aí esse tá errado Aquele 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 tá errado E ele fica apontando O dedo pros outros Presta atenção Irmão Ó Olha aqui o dedo Você aponta o dedo Pra alguém Três estão apontados Pra você E muitas vezes A gente faz assim ainda Pra apontar pro outro E um tá apontado Pra Deus Nós temos que parar Com esse negócio De apontar o dedo Na cara dos outros Super justo Por que que você Vai se destruir Assim mesmo Na encresiaste Com excesso De justiça Mas a igreja Pastor Não tem que ser A igreja é um lugar Onde que os santos Se reúnem Mas não é santo Porque é perfeito É santo porque O Senhor santificou O Senhor separou Pra ele Nós estamos Num processo De santificação A gente precisa aprender A ter misericórdia Dentro da igreja Entender que o meu irmão Ele ainda não tá Maduro o suficiente Tampouco eu Precisamos caminhar Nós estamos Na caminhada Estamos no processo Nós vamos caminhando Um dia após o outro Na presença de Deus Eu não posso Simplesmente Sair julgando Apontando o dedo Para as pessoas Preciso ter misericórdia No coração A pessoa não começa Na fé Já campeão Da fé Ela começa Eu quando entrei Na igreja Eu ainda Eu ainda estava Fuando Eu ainda estava Usando drogas Eu ainda estava Fazendo coisas Erradas Ilícitas Entrei na igreja Ainda bem Que alguém Não foi Fazer um relatório Antes Alguns São mais rápidos Na caminhada E logo Entendem o processo De caminhada Com Deus De santificação De deixar as coisas Outros Um pouco mais lento E eu preciso Ter essa misericórdia No meu coração De entender Que o meu irmão Ao invés De sair julgando O meu irmão Tem que ter uma palavra De ânimo pra ele Não, você vai conseguir Você vai melhorar Deus vai te libertar disso Você vai ter vitória Nessa caminhada Nós estamos orando Por você Mas tem gente Não, que vê o camarada Chegou na igreja Será que aqui na igreja Todo mundo é perfeito? Eu sempre me lembro Da história daquela jovem Que chegou um dia Levantou as mãos Estava adorando O Senhor Daqui a pouco Ela olhou do lado Ela falou Ai meu Deus Baixou a mão Ficou triste Desanimada Terminamos o culto Ela estava com aquela cara Sabe de derrotada Eu falei Filho, o que aconteceu? Ela chamou a pastora Falou assim Pastora Eu era garota de programa E tem dois caras ali Que eram meus clientes Estavam me olhando Como se eu fosse Aquela mesma pessoa E agora o que eu faço? Você é Ou você era Garota de programa? Eu era pastora Agora me converti Eu sou uma nova criatura Seja bem vindo A família do Senhor E esqueça isso O que você era Irmão Não importa Amém? O que você foi Não tem Talvez para um testemunho Dizendo Olha eu era Eu fui Eu fiz isso Hoje eu sou nova criatura E nós aqui Mas não segundo Não segundo aquilo Não segundo aquilo que nós julgamos ser Amém Tem um irmão Tem um irmão lá na igreja dele Tudo errado Ele não fala nada Será que é melhor falar Ou é melhor orar Tem gente sentada aqui Essa noite Que era o terror De Campo Morão Metido no tráfico As drogas E hoje está aqui Servindo a Jesus Levantando a mão E dizendo Glória ao Senhor O que a gente pode fazer Não pastor Eu quero uma igreja De todo mundo certinho Não é aqui irmão Acho que ia estar lá no céu já Pede transferência Não é? Porque a igreja é cheia De gente atrapalhada Irmão A igreja é um lugar Cheio de gente Tudo torto Eu enquanto Irmãozinho Meio alongado Meio desviado Falo E daí irmão Você não vai voltar? Ah não vou não Pastor lá Eu me sinto meio Meio fora Volta irmão Volta pra igreja Deixa Jesus restaurar você Porque nós não temos A capacidade De restaurar ninguém Mas o Senhor tem A capacidade que nós temos É de falar Uma palavra edificante Uma palavra Abençoadora Na vida da pessoa Amém Vocês sempre me veem Falando de santidade De vida com Deus E eu não abro mão disso Porém a gente tem Que ajudar as pessoas A crescer no Senhor Nós não podemos ser juiz Na vida de ninguém Nós não temos Que meter o dedo Na cara de uma pessoa E dizer você não presta Não presta Quem está dizendo Que não presta Nós não temos Essa prerrogativa espiritual Deus nos chamou Para ser bênção Para que a nossa boca Se torne um instrumento Nas mãos dele Amém igreja O último versículo Que eu quero ler Diz assim Provérbios 18 Do fruto da boca O coração se farta Do que produzem os lábios Se satisfaz Verso 21 A morte e a vida Estão no poder da língua O que bem a utiliza Come do seu fruto Como é que você está Trazendo vida Ou está trazendo morte Para a tua vida E para a vida Daquelas pessoas Que você está vivendo Amém É para a gente É para a gente sair daqui Hoje Reflexionando Pensando Meu Deus Quanta bobagem Eu já falei Eu vou repetir Essa frase Não deixa Deus Te usar Como um instrumento De bênção Ele vai usar tua boca No ambiente Onde só existe murmuração Existe morte No ambiente Onde existe adoração E louvor Existe vida Olha o que diz a Bíblia Deus habita No meio Do louvor Do seu povo Onde tem morte Onde tem morte Tem murmuração Pode perceber Irmão Você começa a reclamar O negócio fica feio Isaías 53 9 Designaram-lhe A sepultura Com os perversos Mas com o rico Esteve Na sua morte Posto que nunca Fez injustiça Nem dolo algum Se achou Na sua boca Está falando aqui Do Senhor Nenhuma palavra Ruim Saiu da boca Do Senhor Jesus tem uma palavra De vida Para você E para mim Amém A save Do Senhor Amém Legenda por Sônia Ruberti